Vamos ser um pavoteiro Por que você fala na namorada, moleque? A gente é feliz Tira um pavadinho Tira um pavadinho, sabe como é que funciona, né? Sabe como é que funciona, né? Ah, eu quero nem saber Do que o meu reverê Eu quero ser feliz Ah, eu não cansa de amor E sempre quem eu sou O que gosta de hoje Na palma da mão, na palma da mão A gente é um pavadinho Tira um pavadinho Que o meu reverê Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Ah, eu não cansa de amor E sempre quem eu sou O que gosta de hoje Segura na palma da mão 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 O que o pavadinho fica Segura na palma da mão Aguenta de amor Segura na palma da mão 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 Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá O fogadinho vem assim Eeeeeee Eeee Eee 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 E see Tem que terapze E aí A gente é me engenhe com conta Mas a pessoas morrem em tua состав E por você se terem armado Eu não posso Ei, 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 ei Ela só vai lá 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 Como é que é? Como é que é? Ela só vai lá 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 Mais apareça pucelinha Ela só vai lá 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 Leve para cima Leve para baixo Tem como não gostar de cabote, gente? Tem não, né, cara? Tem como. Eu também, né? Eu também sou muito feliz em ser palmeiro. E é por isso que a gente vai botar pra quebrar que eu acho que é real! Abre os trabalhos! Abre os trabalhos! Abre os trabalhos! Só na parte de São Paulo! Gostei, hein? Viva! Tá aí sim, moleque! Barrichão! Uh! Tô chegando, moleque! Vamos por moleque! Aplausos! 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 Vai casar! Na cama! Tira da roupa toda! É! Vai casar! É! Na cama! Tira da roupa toda! Tchau, tchau.